Esse é o... Dei Gustavo Davi S Dei Gustavo Davi S Que comanda a porra toda Ha ha ha, oi Vai, ha 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 Oi, vai, ha 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 Oi, vai, ha 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 Oi, vai, ha 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 Ela quer se envolver com o envolvido Quer se envolver com o criminoso Ela quer dar pra bandido Quer se envolver com os malvadão Então faz só, tchup, pega com tudo Se ela não menor, que tá de copo na cintura Então faz só, tchup, pega com tudo Sarra no menor que tá de copo na cintura Então, sarra, sarra, sarra Sarra no menor Sarra no menor que tá de copo na cintura Então, sarra, sarra, sarra Oi, hum lala, uh Quem me dá a bucetinha Que cê tá na piroca de marginal Uh lala, uh Que me dá uma bozitinha que você tá na piroca de marginal Jair Gustavo da B.S. Jair Gustavo da B.S. Jair Gustavo da B.S. Que comanda a porra toda. Ela quer se envolver com o envolvido Quer se envolver com o criminoso Ela quer dar pra bandido Quer se envolver com os malvadões Então vai só, pega com tudo Sarra no menor que tá de gogo na cintura Então vai só, pega com tudo Sarra no menor que tá de gogo na cintura Então sarra no menor Sarra no menor que tá de gogo na cintura Então sarra, sarra, sarra Sarra no menor Sarro no menor que tá de grau que não se torna Sarro no menor que tá de grau que não se torna Ulalau, quem me dá a bucitinha que cê tá na piroca de marginal Ulalau, quem me dá a bucitinha que cê tá na piroca de marginal Ulalau, quem me dá a bucitinha que cê tá na piroca de marginal Jay Gustavo da VS, Jay Gustavo da VS, Jay Gustavo da VS Que comanda a porra toda